Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre o mercantilismo, mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo para ajudar a gente. Vamos lá? O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que se desenvolveu em parte da Europa durante os séculos XV e XVIII. Esse período corresponde ao contexto do absolutismo europeu e a transição do feudalismo para o capitalismo. As práticas mercantilistas, chamadas desta forma pelos economistas do século XVIII, estavam baseadas no controle da economia pelo Estado e, de maneira geral, possuíam três princípios básicos. O primeiro deles era o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos que media a riqueza da nação e facilitava a obtenção de terras e títulos de nobreza. O segundo era a balança comercial favorável, quando o país exporta mais do que importa. E o terceiro, o protecionismo, prática que estabelecia mais impostos para os produtos estrangeiros. E é importante saber sobre o mercantilismo porque foi essa lógica econômica que impulsionou a colonização da América e da África pelos europeus. E por hoje é isso. Até mais e bons estudos!